Poli, vamos dar um brilho no seu carro? Vamos lá! Poli e Wills, seus carros vão brilhar Na super garagem você vai gostar Estacione lá dentro e se prepare para ver O que o glitter pode fazer Carrinhos que brilham, que lindos! Poli e Wills, faz seu carro brilhar Dê uma olhada, você vai se encantar Você e seus carrinhos vão arrasar Chegou a super garagem da Poli! Palalala, Poli!